Vinho, nespolino tipo branco. No olfato, aroma intenso com notas cítricas de trebiano, que se misturam com notas tropicais de abacaxi e manga. O seu paladar é intenso com ótima estrutura e suavidade. Uvas trebiano e chardonnay. Ele é produzido por vinícola poderida ao nespoli, na Romanha, Itália. A sua harmonização vai muito bem camarão na moranga, moqueca, bobó de camarão, isca de peixe. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim!